TV Artilheiros E hoje a nossa equipe Eu não posso ir lá e criticar os caras Em demasia, porque os caras Se esforçaram muito, o time mostrou organização Fez um bom jogo contra o Corinthians Controlou bem a partida Teve boas possibilidades De fazer o gol, de sair na frente De empatar, empatamos De virar o jogo Mas o time dos caras foi muito assertivo hoje Nós temos que dar o mérito também para o Corinthians Que jogou, voltando a ser o Corinthians Do Carilli, pragmático Fechado Jogando em cima de situações De qualidade individual também Na hora da definição E eles tiveram três, quatro chances Eu acho, se foram quatro foi muito Três chutes a gol, três gols Foram muito assertivos na hora O primeiro impedido, não adianta depois O Bandeira e o Voadem me pedir desculpa Aqui no corredor Voadem, não adianta nada, você prejudicou o Ceará Mas, obviamente que o erro Não foi proposital Eles viram já no intervalo Que tinham errado Aí depois a gente buscou Mas no pênalti Com a bola andando Nós não conseguimos fazer o gol Apesar de ter boas situações Segundo tempo voltamos bem Primeiro tempo foi muito bom Voltamos bem Controlamos bem a partida Estávamos em cima Erramos numa volta Numa transição Ataque e defesa Fechamos de três O Cleisson E abrimos o corredor do meio O Sornosa pegou E o Wagner entrou E aí o Wagner deu um chute No gol, no jogo E botou no trinco Onde tem que botar Então qualidade também Depois o Jato também Deu um chute no jogo Botou na bochecha a bola Da onde ela vem Ela volta Botou lá Então mérito também do Carilli As trocas que ele fez Foram efetivas O Ramiro entrou Trouxe o Wagner para dentro Na primeira bola Ele entrou no corredor E fez o segundo Nós sentimos um pouco Animicamente Porque estávamos Muito esperançoso Pelo jogo Que nós vínhamos fazendo Pela nossa campanha No ano Pelo que nós vínhamos jogando E o time sentiu um pouco A sequência Campo pesado Embalado Com as trocas Nós já voltamos para o jogo Mesmo depois de tomar o terceiro E aí Deu uma batida também No torcedor E nós fomos de novo Tentar pelo menos O segundo gol Tivemos boas chances Com o Esclay Boa com o Fernando Sobral Também Bola passou na área Corinthians não teve Mais nenhuma chance Depois Então é triste É duro Mas há derrotas E derrotas E essa eu falei Para os meus jogadores Que é uma noite dura Para dormir Para dormir Mas a derrota Já sai no ralo Nós já temos um clássico Contra o Fortaleza Uma outra competição E essa derrota Não vai desunir o nosso grupo Pelo contrário Vai dar mais força Para nós buscar Corrigir os nossos defeitos Melhorar ainda mais O nosso desempenho Ser mais assertivo E parabenizar o Corinthians Porque foi realmente Eles foram muito assertivos Na hora da definição Como tem que ser Na competição Uma competição De dois jogos De 180 minutos Eles estão em uma vantagem Muito boa Jogam em casa agora Mas se eles vieram aqui E ganharam por dois gols De diferença Nós vamos trabalhar Para lá tentar também Ganhar dois gols De diferença E fazer um grande jogo E melhorar Nesse aspecto De melhor aproveitamento E tentar neutralizar O Corinthians Para eles não serem Tão assertivos Nas poucas vezes Que eles foram Polisca Salvos os méritos O fato de o campo Estar encharcado Dificultou um pouquinho Claro que não justifica Mas essas condições Estão bem Dificultou Mas por isso que eu Parabenizei meu time Porque nós conseguimos Jogar mesmo com o campo Molhado Dentro do nosso padrão A circulação As inversões As combinações Por dentro As triangulações As aproximações O time não conseguiu Sair muito do padrão A gente pedia até Para fazer um jogo Mais direto Mas eles estão Muito acostumados A aproximação Toque E o time conseguiu Fazer isso Mesmo com barro Mesmo com poça Até surpreendeu Eu acho o Corinthians No primeiro tempo Eles desceram bem a linha No segundo Eles adiantaram O Sornoso e o Júnior Para pegar mais o Juninho E o Fabinho A gente começou a jogar Entre linhas Mas infelizmente Num acerto deles No segundo gol E num erro nosso De que triplicamos A marcação na beirada Onde não era necessário Deveríamos fechar O corredor central Pelo menos Com um dos jogadores E ali era mais o Chico E ali era mais o Chico Porque o Fabinho O Samuel pegou O Fabinho Pressionou por dentro E o Chico veio Também na pressão Então a gente Se atrapalhou um pouco E dentro de um erro nosso Eles foram muito assertivos A metida do Sornoso A entrada do Wagner E a chapada Com a esquerda Lá na gaveta Sem a mínima chance Então claro Que dificultou um pouco O jogo Num campo seco Leve Seria Bem diferente Mas também seria melhor Para eles Eles também teriam Mais qualidade Para jogar Mais aproximação Talvez a gente Tivesse mais dificuldade É difícil você falar Mais dificuldade Num jogo que você Perdeu de 3 a 1 Mas a real do jogo Foi essa A gente com Boa posse Boa circulação coletiva Boas oportunidades Mas não aproveitamos E eles com menos posse Menos circulação coletiva Mas na hora Dos dois últimos gols Eles foram muito assertivos Lys Houve uma discrepância Muito grande Do primeiro para o segundo tempo O Ceará dominou O Corinthians no primeiro tempo Envolveu A transição rápida Com boa qualidade de passe Já no segundo tempo O Ceará deu uma caída Principalmente depois Do segundo gol Você até já comentou Que o time sentiu O que você atribui A essa queda de rendimento Se é uma questão Se for uma questão Mais de falha De posicionamento Se for um cansaço Como é que você poderia Explicar Cansaço Não achei discrepância Sabe cara Desculpa Mas não achei De ser tão discrepante Assim Acho que depois Do segundo Até o segundo gol Nós estávamos com o mesmo Ritmo do primeiro Estava bem Obviamente Que o cansaço Atrapalha um pouco E animicamente Também Mas eu acho Que o mais positivo Foi o Corinthians Eu acho que nós não Podemos tirar o mérito Do adversário Nós estávamos jogando Contra o Corinthians Paulista Com um treinador Que sabe o que está fazendo E as mexidas dele Também ajudaram muito O time do Corinthians Esse adiantamento Do Sornoso E do Júnior Já deu uma melhorada Nós não conseguimos Mais circular A bola Com tanta tranquilidade E depois A troca A saída Do Do Bocelli O Wagner Vindo para dentro A entrada Do Ramiro A primeira bola O Wagner Já entrou Fez Então acho que Além de a gente Ter sentido um pouco Eles também cresceram E o primeiro tempo Dá uma lição Para o treinador Adversário Obviamente Que ele fez uma leitura E melhorou Algumas situações Mas que também Não foi uma situação Que ele ficou superior No jogo Não O jogo ficou mais equilibrado Eu acho No segundo tempo Mas aí na hora Da definição Realmente eles foram superiores Aí nós temos que admitir E temos que dar o mérito Também para eles Porque fazer três gols No Ceará Não é fácil Nós ainda não tínhamos Tomado isso E eles Não sei se foi Três chutes a gol Ou quatro Mas mais do que isso Não teve E eles fizeram três gols Um índice de aproveitamento Muito alto Então além De a gente ter um pouco Mais de dificuldade Foi muito também Pelo crescimento Do Corinthians E por eles terem feito O segundo gol Estão fora de casa Dar uma tranquilidade Para administrar melhor O jogo E aí fizeram o terceiro E aí ficaram mais Em posse de bola Sem forçar muito E a gente cegou Forçou Tivemos chances Com o João Tivemos chances Com o Fernando Com o Esclay A bola atravessou O Roger quase Fez aquela bola Cavadinha do Ricardo Também faltou pouco Então hoje É um dia Que a gente fica triste Mas sai de cabeça erguida E vamos para a próxima Derrotas fazem parte Da nossa vida Não é sempre Que nós vamos ganhar E perdemos para um adversário De alto nível Só mais uma pergunta O Esclay vinha sendo A primeira opção Depois que ele chegou Se condicionando E hoje ele foi A terceira opção Dentro da sua escolha Queria que você Comentasse um pouquinho Também sobre isso Não, cara Acho que tu está enganado Nos outros jogos Ele não foi a primeira opção Dá uma olhada São três só Mas a primeira Ele não foi em nenhuma Dos jogos A tua pergunta está equivocada O Esclay ainda está Se condicionando Ele é um jogador Que ainda precisa Do equilíbrio muscular Ele ainda não está Apto a jogar 90 minutos A orientação É de 30 minutos Um pouquinho 35 no máximo E hoje Pela condição do campo Eu fiquei um pouco Recioso De botar ele Porque ele ainda está Equilibrando a coxa direita Com a coxa esquerda Onde foi a lesão dele Foi na patelar Mas ele precisa ainda Ele está com uma parte De força Numa perna Quase 100% E na outra Ele já chegou a 50 e poucos Mas ele vinha com 40 Então nós temos que ter cuidado Com ele também E ele entrou bem Até assertivamente Mas o João e o Fernando São jogadores de mais força Mais em posição física E o campo pedia isso também Acho que os dois Entraram muito bem Ainda tinha o Bueno Se pudesse fazer a quarta Porque o Roger sentia Um pouquinho o ritmo De todos esses jogos Mas só tínhamos 13 E aí optamos pelo Westley Na terceira Acho que foi bem Começou a fazer Umas combinações boas Com o Fernando Inverteu Chegou na área Teve oportunidade Então é Ter paciência com o Westley Eu sei que o torcedor Está ansioso Para ele começar Mas ainda vai demorar Um pouquinho Talvez daqui a 10 15 dias Ele possa já jogar Meio tempo 60 minutos Deixa eu te aproveitar Aqui para chegar Para o domingo Um clássico Mais uma partida Outra competição É isso aí Agora outra competição Que nós estamos liderando Nas duas Tanto no Cearense Como na Copa do Nordeste Que é o nosso próximo compromisso Mas ainda com a chave Bem apertada Porque a competição É cruzada Você não joga Contra o seu adversário Direto E a nossa chave Está muito assertiva Está pontuando demais Hoje teve um resultado Inesperado Que foi a vitória Do Sergipe Em relação ao Bahia Nos ajudou um pouco Tomara que os times Da outra chave Comecem a ganhar Um pouco de jogos É uma competição Até diferente Porque Fortaleza e Ceará Sempre um torce Contra o outro Mas sempre que o Ceará Ganha ajuda o Fortaleza E sempre que o Fortaleza Ganha ajuda o Ceará Isso é uma verdade também Claro que no domingo Agora cada um Vai brigar pelo seu lado Os dois estão brigando Ainda por classificação As duas chaves Estão bem emboladas A nossa com mais pontos Mas a deles também Com menos E embolada também Então vai ser um grande jogo Um jogo De decisão Mais uma vez Por busca de vaga Ainda depois teremos Mais dois jogos Na Copa do Nordeste Tanto Santa Cruz E depois Salgueiro A competição está aberta Ainda Então vamos torcer Essa semana Esse fim de semana Para os times da chave Do Fortaleza Ganharem Com exceção do Fortaleza Que joga contra nós E a gente conseguindo Uma vitória Um bom resultado A gente encaminha bem A nossa classificação Então é se preparar bem E recuperar os jogadores Olhar quem está em condições E se preparar para o jogo A derrota já foi Já era Não volta atrás Vamos para frente Show Valeu TV Artilheiro Tchau 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 Tchau